Música Resumo da novela Novo Mundo, de 8 a 13 de junho. Confira tudo o que vai rolar na edição especial da novela das 6, escrita por Alessandro Marçon e Teresa Falcão, com direção artística de Vinícius Coimbra. Segunda-feira, 8 de junho. Capítulo 61. Diara e Wolfgang são surpreendidos por um capataz. Peter conta sobre o estado de Joaquim para Amália. Libera e invade a casa de Sebastião e Cecília se desespera. Madre Assunção e as freiras procuram por Amália. Tibiriçá anuncia que Pietã deve se tornar pajé. Narcisa orienta Leopoldina a ficar perto de Dom Pedro. Domitila decide ir à cerimônia do beijamão e Dom Pedro se incomoda. Joaquim fala para Bonifácio que acredita que foi Tomas quem disparou contra ele. Elvira enfrenta Tomas. Terça-feira, 9 de junho. Capítulo 62. Jacira faz uma armadilha para encontrar Pietã. Leo conta para Ana que ouviu Tomas discutindo com uma mulher. Cecília se recusa a comer, e Dalina e Matias se preocupam. Narcisa pede para Lourdes ensiná-la a jogar bilhar. Wolfgang convida Ferdinando para se hospedar em sua casa. Peter avisa Cecília que Amália fugiu do convento e está em sua casa. Pietã conta para Jacira que Tibiriçá quer que ele seja pajé. Bonifácio ajuda Ana e Joaquim a se encontrarem. Tomas aparece na sala onde Ana e Joaquim estão escondidos. Quarta-feira, 10 de junho. Capítulo 63. Sem perceber a presença de Tomas, Ana e Joaquim combinam de fugir. Cecília chora ao ver Libério. Leopoldina pensa em hospedar Narcisa no solar da família. Dom Pedro dá o anel de Patrício para Dumitila. Sebastião e outros fazendeiros se revoltam com a fuga dos escravizados. Germana e Licurgo tentam convencer Hugo a entrar no quarto de Tomas. Peter fica impressionado com a mudança no comportamento de Amália. Pietã tem um sonho com sua irmã. Tomas usa Vitória para ameaçar Ana. Quinta-feira, 11 de junho. Capítulo 64. Elvira ameaça ir com Quinzinho para Portugal. Ana se desespera quando Tomas se tranca no quarto com Vitória. Wolfgang sugere que Diára vá com Ferdinando ao palácio. Cecília visita Amália. Peter e Lidério conversam com Pedro sobre a independência do Brasil. Joaquim recebe um recado de Ana para encontrá-lo. Bonifácio reprende Dom Pedro por suas atitudes. Hugo pede para Elvira fazer uma encenação para ele. Joaquim encontra Tomas no lugar de Ana. Sexta-feira, 12 de junho. Capítulo 65. Joaquim teme pela vida de Ana e conta para Bonifácio seu acordo com Tomas. Ferdinando e Diára lembram seu primeiro encontro e Wolfgang se incomoda. Tomas apresenta Sebastião para Ana como seu sócio. Leopoldina cuida de Dom Pedro e os dois se amam. Tomas ensinua que o pai de Ana está vivo e Linho ouve a conversa. Pietã avisa Jacira que não pode ficar com ela. Ferdinando entrega a carta de Pietã para Ana. Narcisa percebe que a amante de Dom Pedro mora no solar. Joaquim descobre que não é pai de Quinzinho. Sábado, 13 de junho. Capítulo 66. Joaquim parte com Quinzinho, deixando Elvira desesperada. Rosa ajuda Domitila a se arrumar para o encontro com Dom Pedro. Tomas intercepta a carta de Pietã e Ana fica revoltada. Elvira conta para Tomas que Joaquim ameaçou e pede mais dinheiro para fugir com Quinzinho. Domitila surpreende Dom Pedro. Leopoldina fica desconfortável na presença de Narcisa. Bonifácio manda Domitila embora, a pedido de Dom Pedro. Peter inicia um novo tratamento com Amália. Joaquim volta à taberna e Hugo questiona sobre Elvira. Elvira é atacada por Jacinto. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.